Essa música chama-se O Princípio e o Fim. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida e ainda está, Ele é a luz, Ele me traz calma, Ele é o princípio e o Fim. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que existe foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida e ainda está, Ele é a luz, Ele me traz calma. Ele está na vida e ainda está, Ele é a luz, Ele me traz calma. Ele está na vida e ainda está, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz, sì tem a ouvir. In every sin that you feel Obrigado, gente. Obrigado, Jesus.